Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Estou aqui para mais um vídeo que vai se encaixar na série Trabalhando com Cães. Também na série de perguntas, perguntas, perguntas do dia, né? Dessa vez eu respondi algumas perguntas bem legais que vieram pelo YouTube da Maria Teresa Lima. Ela assistiu minha série Trabalhando com Cães e ela deixou algumas perguntas que eu acho que são bem bacanas para a gente discutir por aqui. Primeira coisa que a Maria Teresa mandou foi, olá, boa tarde. Será que poderia fazer alguns vídeos mais direcionados aos profissionais que estão começando a trabalhar com adestramento? Gosto muito dos seus vídeos. Aí você colocou que as aulas que você... Eu não sei se as aulas que você faz, né? São duas ou três vezes por semana. Obrigada, Maria Teresa. Obrigada por vir aqui, por acompanhar o canal, por assistir os vídeos. Fico muito feliz de você ter chegado e eu poder te ajudar de alguma maneira, né? Você colocou, estou começando a trabalhar com adestradora em Portugal. Achei seu vídeo super esclarecedor. Muito obrigado. Trabalho só com rede social, mas vou pensar seriamente em elaborar meu site. Isso é uma colocação que a Maria Teresa fez em relação ao que eu comento no meu primeiro vídeo da série Trabalhando com Cães. E eu vou explicar um pouquinho para vocês porque eu acho importante vocês terem um site de vocês. Eu falo bastante sobre a questão de como divulgar o seu trabalho e como é importante você passar uma imagem mais profissional do que você faz. Não só pela questão da imagem, mas pelo conteúdo que você traz para o seu cliente através do seu próprio site. A diferença do seu site para uma rede social, como o Facebook, Instagram, YouTube e assim vai. O seu site, no seu site você tem uma oportunidade de desenhar essa apresentação da forma como você quiser. Você pode elaborar em cima da sua filosofia de trabalho, você pode especificar seus serviços, seus pacotes, seus preços, como que funciona o seu trabalho, criar um portal para a pessoa te contratar através de um formulário. Você pode compartilhar as suas redes sociais dentro do seu site, mas é lá que toda a informação sobre o seu trabalho tem que estar. É importante que as pessoas encontrem você na internet através do seu site, mas é legal também que você distribua conteúdo através de rede social. Mas lembre, rede social é um site ou uma plataforma de uma empresa terceira que usa o seu conteúdo para distribuir na audiência dela, tá? O seu site é um site seu, você tem um domínio sobre ele, você escolhe como você distribui a informação, como você apresenta. E se amanhã, como já aconteceu no passado, de várias redes sociais de muito sucesso acabarem, você continua tendo o seu site com todas as informações importantes, tá? Em relação à rede social, eu acho bacana a gente distribuir o trabalho da gente através delas, escolha duas ou três plataformas legais e tente usar bastante o YouTube. Eu acho o YouTube uma plataforma maravilhosa, principalmente para a gente ampliar um pouco mais essa questão da comunicação com o cliente e deixar clara a nossa forma de trabalho. Vocês vão economizar muito tempo usando vídeos e usando um bom site na hora de você mostrar o seu trabalho para o seu cliente. Eu vejo muita gente que usa só Facebook, página de Facebook para divulgar o trabalho e acaba tendo um trabalho manual muito grande por trás, porque tem que responder milhões de mensagens, todas as dúvidas que as pessoas têm acabam indo para o inbox e você acaba não tendo uma oportunidade de apresentar o seu trabalho de uma forma mais clara. Então, eu acho que a rede social é para você mostrar o dia a dia do seu trabalho, os clientes que você atende, dar dicas para o seu grupo, para a sua audiência, mostrar um pouco do que você faz, quem você é, que é o mais importante, mas é no seu site que o coração do seu trabalho tem que estar. Eu acho que fica uma apresentação mais profissional, mais transparente, mais clara e mais rica em conteúdo para quando o seu cliente quiser saber quem você é, como você trabalha, quais são os pacotes que você oferece, que tipo de dúvidas normalmente os seus clientes têm. Você já tem que estar tudo com isso, tudo pronto lá para que você ganhe mais tempo, para que você possa de fato ter mais tempo para pôr a mão na massa e trabalhar com seus clientes. Mas que legal que você está considerando essa possibilidade, vai valer muito a pena para você. Outra coisa que você perguntou, Raquel, uma pergunta. Estou errado em começar cobrando um pouco mais barato para conseguir clientes e ficar mais conhecida? Também trabalho aqui como pet sitter há um ano e meio. Maria Tereza, não, você não está errada, tá? Você pode cobrar mais barato, mas não porque você está cobrando mais barato que todo mundo, mas porque talvez o seu grau de habilidade ainda seja um pouco menor. Você esteja um pouco mais limitado ainda e não tenha tido tanta experiência com cães e casos mais desafiadores. Então, é super normal você cobrar um pouco mais barato, até para você ganhar essa experiência, tá? Não só necessariamente para você ser conhecida, mas para você estar apta a pegar novos casos. Cada caso pequeno, por mais simples que seja, vai te trazer uma bandeja aí de conteúdo de experiência que você pode sempre aplicar em novos e futuros trabalhos que você pegar. E documente o seu trabalho, faça vídeos, mostre o que você faz, comente sobre as dificuldades, tenha um canal aberto de feedback com seus clientes, mostre até onde você pode ir. Porque uma boa parte do seu trabalho não vão ser só os casos de cães mais desafiadores, mas vai ser fazer uma boa análise de onde esse cachorro vive, qual o ambiente que ele está e como você pode influenciar a família a mudar de hábitos para que esse contexto todo, de forma integral, funcione lá na frente, sem você. Eu acho que esse é o grande desafio, tá? Você fez um comentário legal aqui em relação ao meu vídeo sobre pet sitter, e eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque muita gente não entende muito bem o meu conceito em relação a isso, e eu vou te explicar por que a gente pensa diferente. Você falou, olá Raquel, sou pet sitter, e não concordo, eu não entendi com a parte do seu vídeo. No meu caso, eu deixo claro que o cliente é quem me diz como o cachorro está acostumado com as coisas. Por exemplo, vou ficar com o chihuahua, que a dona pediu que não leve na rua, ok. Não porque está escrito na minha página que eu levo três vezes ao dia, que obrigatoriamente eu vou levar. Eu adapto ao que o cliente quer, e eles determinam o horário e quantidade das refeições, por exemplo. Não perco o cliente que não se encaixa no que normalmente eu faço. Eu me adapto, principalmente com cães idosos, até dormir no meu quarto, eles dormem, o que não é normal. Estou adorando seus vídeos, já sou sua fã pelo seu trabalho e por conhecer o César Milã. Maria Tereza, foi muito legal você ter feito esse comentário. Talvez seja uma dúvida que muita gente tem. O que eu quero dizer quando a gente fala sobre encontrar o cliente correto? Eu toco nesse ponto bastante na minha série Trabalhando com Cães. Do trabalho de pet sitter, é um trabalho que muitas vezes, entre pet sitter e adestramento, teoricamente você está lidando com públicos distintos, tá? Muita gente que busca um pet sitter, normalmente não está buscando um profissional que lide com problemas comportamentais. O que essa pessoa está buscando é alguém que conforte o cachorro dela, que esteja com o cachorro dela, que se adapte aos hábitos que o cachorro já tem. Versus um adestrador que normalmente é chamado para trabalhar e fazer a modificação comportamental do cachorro. Por que isso pode ser um conflito para você? Principalmente porque você está entrando nessas duas profissões. Você já está há mais tempo com pet sitter, você está começando agora com uma adestradora. Por que é importante a gente aprender a estabelecer limite? Isso vale para qualquer profissão, tá? Para todo mundo que é prestador de serviço, com uma adestradora, pet sitter, dog walkers, na esfera de trabalho com cães, é muito importante você definir o seu formato de trabalho. E eu não estou dizendo que a gente não pode acomodar necessidades especiais de clientes, como cães idosos, cães que têm problemas de saúde, ou que têm alguma dificuldade de mobilidade, enfim. Todas essas alternativas, todas essas exceções são acomodáveis, como de repente o cachorro precisa comer mais vezes ao dia devido a medicações. Eu sei porque eu tenho um caso assim dentro da minha casa, então eu sei que existem adaptações a serem feitas. Porém, existe uma diferença entre você acomodar necessidades de saúde e idade, coisas desse tipo para um cachorro, versus permissividade extrema, coisas que podem eventualmente acentuar problemas comportamentais de cães e até colocar esses cães em risco. Em risco. Por quê? O trabalho de pet sitter que eu acredito que você faz é os cães ficam na sua casa. Esse é um trabalho de hospedagem domiciliar, que a gente vê bastante acontecer e é até uma profissão que tem crescido bastante, até porque para quem tem cachorro em casa a gente sabe que o custo é alto para deixar num espaço específico, num hotel. Mas o que acontece? Quando você se propõe a fazer esse trabalho, você tem que considerar que tipo de estrutura você tem para acomodar esses cães que vão ficar com você. Às vezes a gente pensa que não precisa mudar nada, que é só o cachorro ficar em casa e deixar o cachorro livre e o dono do cachorro vai te dizer mais ou menos como a coisa funciona, mas você esquece de um detalhe importante. Primeiro, esse cachorro está ficando na sua casa, no seu ambiente, tá? No seu ambiente é importante você saber quais são as regras da sua casa. Não é porque você faz um acordo de prestação de serviço que esse acordo tem que atravessar o limite da liberdade para eventualmente te dar problemas. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você tem um protocolo de pré-agendamento para especificar que tipo de cães você hospeda com você. Porque muitos desses cães, muitos desses clientes que buscam pet sitter são clientes que têm cães com inúmeros problemas de comportamento que variam desde ansiedade de separação, que acaba sendo o mais comum nessa esfera, cães que têm latidos excessivos porque não conseguem ficar sozinhos, comportamento destrutivo devido à não-supervisão também, problemas com campainha, problemas com estranhos, dificuldade de andar na guia e assim vai. O que eu acho que é interessante e a minha proposta quando eu fiz esse vídeo de pet sitter é que eu quero mostrar para vocês uma forma mais bacana de fazer um trabalho de pet sitter para que vocês tenham um melhor resultado, tá? Se a sua proposta como pet sitter for simplesmente acomodar tudo o que o seu cliente te pede, você vai ter um conflito enorme na hora de trabalhar com adestramento. Adestramento é exatamente o contrário desse processo. Você não pode adequar, adaptar tudo para a família desse cachorro, do contrário, o cachorro não vai evoluir. Porque a gente sabe que o conceito básico de modificação comportamental está em mudança de hábito, em estilo de vida, em regras que você aplica todos os dias para o seu cachorro, como você vive com ele, dita como seu cachorro se comporta. Então, a pergunta é o quão preparada você está para lidar com todos esses possíveis problemas que um cachorro pode apresentar dentro do seu espaço. E se você permite que a família dite todas as regras, você não tem nenhuma vantagem depois para mostrar para essa família por que esse cachorro não evoluiu com você ou por que você teve problemas. Então, assim, lembre que quando você abre as sessões, você tem que abrir as sessões, você acaba abrindo as sessões nessa esfera que eu estou falando de regras para uma série de outros clientes. Se essa cliente sua, do Chihuahua, não quer que o cachorro ande na rua, eu faria uma entrevista um pouco mais profunda, porque para mim, um cliente que não sai para passear com o cachorro, independente de ser um cachorro pequenininho como o Chihuahua ou um cachorro maior, já me mostra que existe um problema de convívio. Caminhar faz parte da natureza de todos os cães, é uma necessidade deles. Cães pequenos também precisam caminhar. Lógico que a caminhada com eles vai ser mais curta, talvez não seja tão longa, talvez seja em um ritmo diferente, mas ela precisa existir. Então, as variáveis dentro da sua rotina podem existir, ou seja, você pode variar a intensidade, você pode variar a velocidade, você pode variar a frequência, mas aquelas atividades têm que acontecer. Da mesma forma que eu acho que é importante você ter protocolos de confinamento quando você tiver grupos de cães estranhos com você, como a caixa de transporte ou áreas separadas onde esses cães podem ficar quando você não puder supervisionar. Você já imaginou se você, de repente, tem três clientes, três clientes que vão deixar cachorros no mesmo período com você, e esses três clientes têm uma lista enorme de demandas que eles querem que os cachorros deles tenham nesse período. Vamos supor que todos os três queiram que os cães durmam na sua cama? Vamos supor que todos os três queiram que os cachorros tenham liberdade total no seu apartamento ou na sua casa? Vamos supor que esses três cachorros queiram comida à vontade? Você já imaginou o tamanho do problema que você pode ter? Você pode colocar esses cães em risco, você pode se colocar em risco, amanhã esses cachorros podem ter uma briga na sua casa, e aí, como é que você amanhã se defende de tudo isso? Então, trabalho de pet sitter é um trabalho que exige muita noção de comportamento canino, exige muita noção de como estruturar um ambiente, uma rotina, para que esses cães que estão sobre sua tutela tenham sucesso. E, às vezes, é importante você fazer um pré-cadastro desse cliente e fazer um processo para você filtrar quem são essas pessoas que vão contratar esse serviço, para que elas estejam de acordo com o processo. Eu não acho que ninguém tem que fazer nada escondido, eu acho que você tem que mostrar para a pessoa e mostrar as vantagens dessas regras dentro do seu ambiente. É muito simples você orquestrar uma rotina com dois ou três cães diferentes, se você usar, por exemplo, se você puder usar a caixa de transporte, se você puder dividir o tempo de trabalho com cada um desses cães, se você puder usar a comida do dia para usar em treinamento e desenho de novos hábitos comportamentais, se você puder usar ferramentas diferentes para ajudar esses cães a terem um passeio melhor, ou saberem trabalhar, controle de impulso, estarem aptos a estarem em lugares diferentes. Então, você pode criar uma rotina ótima e bacana, que nada mais vai ser do que um ensaio para o seu trabalho de adestramento lá na frente. Se você não conseguir estabelecer essas regras no seu trabalho de pet sitter, você vai ter muito mais dificuldade para fazer isso quando você entrar na esfera de adestramento. Então, é isso que eu quero dizer. Cuidado com a permissividade, cuidado para não deixar que outras pessoas gerem sim esse seu negócio. É lógico que o mercado é enorme e sempre vão existir clientes certos e errados. Não tenha medo de perder os clientes errados, porque esses clientes errados já não eram seus. E essas pessoas, muito provavelmente, não vão ter coisas boas para falar do seu trabalho. Elas vão acabar culpando você por hábitos que elas mesmas criaram nos cães delas. Então, isso também pode jogar contra você lá na frente. Eu gosto de fazer um filtro legal, sou muito transparente com as pessoas e eu deixo muito claro o que elas podem esperar do meu trabalho. Então, é uma parceria. E um trabalho de pet sitter é literalmente um cachorro que está hospedado com você por um período longo. Ele vai ficar com você muito mais tempo do que um cachorro que trabalha no adestramento com você. E você vai ter que lidar com uma série de situações no dia a dia com esse cachorro que muitas vezes a família não vai te passar com tanta clareza. Você vai lidar no dia a dia. E se a família não tiver ok com a sua habilidade e a sua possibilidade de corrigir certos comportamentos e recriar novos hábitos, amanhã você pode ter um problema também. Além de você criar uma grande frustração por não conseguir viver esse lado bacana de trabalhar com o cachorro dentro de um ambiente mais estruturado. É isso que eu quero dizer. Então, eu tomo bastante cuidado na hora de fazer essa seleção. Eu sei que todo mundo precisa ganhar dinheiro e a gente quer fazer o melhor que a gente pode no tempo que a gente tem. A gente quer acomodar a necessidade do cliente. Mas eu acho que você vai ganhar um espaço enorme se você, antes dessas situações acontecerem, eu prepararia o seu site com uma sessão bem bacana de perguntas frequentes. Eu responderia a cada uma dessas perguntas em vídeo e deixaria isso disponível para todos os seus clientes assistirem antes de te contratarem. Assim, você deixa tudo claro, tudo transparente, com muita facilidade para quando o cliente te contratar, ele estar ciente de tudo isso e entender que com você ele pode ter uma parceria longa não só para períodos quando ele for viajar, mas para trabalhar o comportamento do cachorro dele num possível programa de adestramento. Eu acho que você pode ganhar bastante espaço assim, tá? Não tenha medo de dizer não, de estabelecer regras, tá? Isso é para a vida, tá, gente? No meu vídeo sobre liderança eu falo bastante disso e você agora é dona de um negócio. É importante você ser a líder do seu negócio, você saber estabelecer as regras. Não é radicalismo, não. Você pode abrir concessões para casos específicos, mas é importante você se guardar e você saber trabalhar dentro de uma esfera com segurança para que não exista um acidente com você e nem com cães que estejam sob sua tutela, tá? Isso vai fazer toda a diferença para você no futuro. A última pergunta que você me mandou foi, você falou que está começando o adestramento e um dos seus primeiros cães, um pastor, tem um problema de trauma com a coleira enforcador, né? Tem dois anos, você foi na primeira aula e entrou em pânico quando viu a coleira, não conseguiu atrair ele com petiscos, nem chegar muito perto, porque ele ficava colhido nos cantos. Como é que eu faço para quebrar esse trauma? Não queria colocar força para não aumentar o trauma. Maria, assim, eu não sei que tipo de pré-entrevista ou pré-seleção você fez antes de atender esse cachorro, tá? No meu site eu tenho um formulário e antes de eu atender qualquer pessoa, eu peço que as pessoas preencham um formulário que eu já pensei em perguntas específicas e eu também troco alguns e-mails com a pessoa para saber sobre características de cada cachorro. Todo e qualquer cachorro que há um risco de mordida e cães inseguros, com muita insegurança, que pode ser esse caso aí, são cães com esse risco. É importante que esses cães tenham um bom condicionamento de focinheira antes, tá? E a família tem que estar apta a colocar algum tipo de equipamento no cachorro, alguma coleira, nem que seja uma coleira lisa. Não, você não pode, a família não pode esperar que você chegue lá e enfrente um caso como esse, assim, de cara, sem nunca ter conhecido o cachorro, sem nunca ter estabelecido uma relação com ele, tá? Se essa situação deixou você um pouco insegura, não tem nenhum problema em você não pegar esse caso, tá? Esse talvez não seja o melhor caso para você começar, os casos de cães inseguros são casos que demandam mais de você, demandam um bom trabalho psicológico com a família para desmistificar questões de traumas e afins. Eu acho que alguns cachorros criam uma associação ruim com algumas ferramentas por não terem sido apresentadas da forma correta, mas isso não quer dizer que você não pode nunca mais usar essas ferramentas. Eu já atendi cachorros que não foram corretamente apresentados à cola eletrônica e eu fiz o trabalho com a cola eletrônica, ou seja, a cola eletrônica não era a questão chave, era a apresentação e associação que o cachorro tinha com aquela ferramenta. Então, se você ainda não está preparada para pôr isso em prática, indique um profissional mais experiente e se você tiver a oportunidade, assista às aulas. Veja como esse profissional trabalha para que você possa tirar dessa situação um novo aprendizado, tá? Comece com um passo de cada vez, se você sentir que o caso é demais para você, peça desculpas, indique outro profissional e vá para um caso mais simples. O importante agora é você ganhar experiência e ter experiências bacanas, de sucesso. Pegue casos que você possa, de fato, dar um bom resultado para o cliente. E isso é importante você fazer uma pré-seleção, uma pré-entrevista, seja através de formulário ou por e-mail, para que o cliente possa te passar informações relevantes, para que você possa tirar essa conclusão sem ter que ir lá antes, tá? Muitas vezes a gente já pode entender mais ou menos como cada caso é antes de ir lá. Se você tiver um sistema no lugar que já faça isso para você, como um bom formulário no seu site que a pessoa pode preencher e você faz as perguntas chaves, dali você já vai te dar informações bem relevantes em relação a cada caso, tá? Então, eu acho que é por aí. Eu espero que eu tenha te ajudado nessas perguntas. Te agradeço mais uma vez por ter mandado suas dúvidas aqui. Para todos vocês que tiverem dúvidas em relação a trabalho com cães, dúvidas sobre essa profissão, seja pet sitter, adestrador, dog walker, deixe aqui. Vai ser importante a gente abrir essa discussão e ouvir a opinião de todos vocês, tá bom, pessoal? É isso por hoje. Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.